Os meninos, o Game e o Elson, eles estão em greve de fome desde quinta-feira passada porque eles querem essa altura imediata, como todo mundo quer essa altura imediata dos meninos do Eduardo Fauzi, Jair Baiano e Rafael Braco. Esses dois meninos, eles estão correndo risco de vida, eles estão em greve de fome há seis dias e o Estado está sentado em cima do processo dos meninos. Então, a gente pede para a população brasileira.